Beleza. Eu tô pronto. Nasci pronto, né? Hum. Também tô com café? Que café que é esse? Você fez Nespresso ou secou o café? Eu fiz Nespresso. Quantos Nespresso você colocou aí? Tem muito? Não tá aguado, não? Não. Ele era longo? Não sei. Tá bom. Sabe nada de café, né? Meu Deus. E fala que é cafezeira. Eu sei tomar café. Eu vou comer um chocolate. O que você sabe de pizza? Eu sei comer pizza. É. E aí, jovens. Aqui quem fala é o Tio Sam. E aqui nós estamos nessa rota que eu esqueci o nome dela. Não era pra ter entrado no cachudão. É, que é do lado de Lavender, né? A equipe Rocket pegou um Kill Bonnie e partiu com ele lá pra Celadon. Eles estão querendo, parece que, tirar o rolê dele e vender depois. O que é muito triste, porque o Kill Bonnie acabou de perder a mãe dele. Eles prometeram pra ele que a mãe dele tá lá em Celadon. Que era pra seguir eles e tudo mais. Eu não entendi o que que tá acontecendo aqui, não. Essa tia é só uma treinadora, né? Não é daquelas coaches, né? É treinadora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cachorro que me mordeu. Vamos lá. Vou dar um Chop Down. A técnica se apreta, como o Pikachu sabe. Esse chocolate que você pegou pra você aí, não tem como dividir ele, não? Tem. É porque... Você quer? Não sei. Eu vou gostar. Você quer fazer a pergunta certa? Talvez me oferecer, saber se eu realmente quero. Mas é um canto de chocolate. Eu quero. Brincos. Ela ia fazer, né? Vocês iram, né? É porque você não vai ser tão paia se eu fizer isso ao vivo. As pessoas vão me conhecer. E eu vou deixar de ser Andréia, Rainha, Tio Sanadinha. É real. Ela até voltou atrás assim, falou. Não vou ser. Você quer aqueles pock? Isso aqui é bom, viu? É um rolê do mundo. De amêndoa. Bem bom. É de amêndoa esse? Vixe. Almond. Lá da Liberdade. Na verdade, isso aqui eu comprei na Shibasaki, né? Tipo, loja de card game foda que tem lá. Tive que achar essa luta aí do nada. As pessoas não gostam muito que gravam quando o Kong não, porque elas escutam a gente mastigando. Tem pessoa que faz, ela não se importa. Mas tem pessoa... Tem muita gente que acha ruim. Peço perdão, hein? Desde já. Dragon Ray, Dragon Ray. Ah, tá mal. Eu vou atacar? Não, talvez. Gostou da minha caneca da Horda? Gostei. Então, você sabe que era um booster, né? Ou vinha a caneca da Horda no Nerd Lute, ou vinha a da Aliança. Uhum, e veio a certa. Aí era meu, né? Aí veio a da Horda. Eu peguei e joguei e foi... Eu te dei ela de presente. É verdade. Mas ela não tava quebrada, não. Isso, porque ela quebrou ela depois. É, porque a Horda não ser meio quebrada, vai estar estragada na Horda, né? Com uma boa desculpa, viu, amor? Você tá ficando meio sagaz. Eu gostei da sua sagacidade. Gostei. Olha, mais túneis subterrâneos. Eu nem sei se é aqui que a gente tem que ir. Tô vindo aqui primeiro. Você fez de propósito, né? Você sabia que eu tava pleno aqui, andando? Tô no embalo. Ridículo. Olha que linda a gente correndo assim, que é verdade. Não aceito isso. E Blastoise eu não tenho. Eu tenho. Quem tá te seguindo? Ninguém, né? O Blastoise tá liberado no final do turno. Parece que era aqui mesmo, hein? Pra Celadon. Até porque parece que estamos em Celadon. Não, né? Nem sei onde a gente tá. Chão Pidge. Nessa altura do campeonato, eu não tô muito feliz em achar essa boca contra o Pidge, não. Tô de boas. Tô de boas. Eu minha pokebola aqui. Vamos lá, vamos lá. Ele é um coach. Esse cara é um coach. Agora, a gente tá em Celadon. Não tem como correr ao seu lado. Enquanto eu tô voando, Charizard. Chora mais. Chora mais. Lá, lá, lá. Você não tem um Blastoise? Corre aí atrás de mim, que seu Blastoise traz o meu Charizard. Você não é uma fodona? Achei um doce raro, que sou eu. A própria. Cansei de Charizard. Quero agora de Jiglet. Ai, não. Jiglet é muito feio. Véi, pelo amor de Deus, olha aí. Mais louco do Brasil. É uma topeira. Muito louco. A gente tá dentro do shopping, na parte de trás. Aqui no jogo, normal, acho que aqui a gente pega um Eevee. Quando a gente faz esse rolê aqui. Obviamente, eu não vou pegar um Eevee aqui. Viu um posto? Tá vendo aí? Deve green, fire red. Não é isso. Tem um Pokébola aqui. Maromba. Um Eevee. Não, peguei o Play Rolf. Ok. Bom, ele falou que ele sabe de tudo e tudo mais. Que as anotações dele estão todas aí. Aqui dentro desse vaso tem um item secreto. Tem um Jiglet, né? Não tem nada. Bom, a gente veio daqui, então só serve pra pegar esse TM, né? Ali a gente teria que estar do outro lado do prédio. A gente não consegue chegar lá. Mas olha aqui o prédio. Olha lá. Viu? O ser antigão. Olha aqui, tem do Yellow também. Yellow, Blue. A gente tá dentro do prédio da Game Freak. Que é a produtora do jogo. É como se a gente estivesse dentro do prédio da Blizzard. Show. O prédio da Blizzard fica aqui em Celadon. Entendeu? O prédio da Game Freak. A gente tá dentro da produtora do jogo. Mas a gente tava na parte de trás, né? A gente tem que entrar pela porta da frente depois. Bom, pelo menos já fizemos tudo o que tinha que fazer ali. Vamos falar com esse cara. Parece que é esse aí mesmo. Esse aqui é entrar aqui na Game Freak. Parece que o Brock tá aqui. Ei! Não esperava que você estivesse aqui, velho. Andando por aqui. Bom, atrás de mim aqui, pra quem tá visitando, tipo, a cidade de Celadon, tem um ginásio, sabe? Aqui tem outros líderes de ginásio e tudo mais. Que fazem parte do rolê todo. E as garotas desse ginásio aqui, tipo, elas... Ah, o Brock aqui é aquela versão meio tarada. Ele tá vendo as meninas do ginásio. Ele tá de olho nelas aí, ó. As garotas do ginásio, tipo, sabe? Sei lá, elas tão meio que caidinhas por mim, por alguma razão. Então, tipo, eu deixei minhas coisas lá de pento e aí é isso aí, velho. Vim aqui trazer um presente pra elas aqui nesse ginásio. Queria que você desse pra elas. É isso. Você gostou? A gente ganhou um copo de chá do Brock. Ah, eu gostei. Podia ser de café, mas tá bom. Ninguém gosta de café, não. Eu amo café. Tá embaixo, a café eu não tô usando mais. É isso aí. Então, aqui já é o ginásio? Então, acho que o jogo é que a gente... Não é não, né? São condomínios aqui. Ali é o seu cacto. Você gosta tanto. Agora você corre aí. Eu acho que se a gente subir essa escada toda aqui, a única coisa que a gente vai pegar é aquela Pokébola no final. Será? Não, tô tendo uma reunião com um cliente importante. Deve ser legal. Ele falou o quê? Que deve ser legal trabalhar numa companhia onde você usa terno? Não vi o final. Com certeza não, viu? Frase totalmente equivocada. Com certeza não. Legal é trabalhar onde? De cuéca igual eu tô agora, nesse momento. Entendi. Olha aí, eu sou um artista gráfico. Eu que desenhei você. É eu? Eu sou um programador. Seja bem-vindo, treinador. Você provavelmente não sabe do que eu tô falando sobre, mas é, tipo... Você é uma hora, outra vai ganhar um título. É porque a gente tá no começo do jogo ainda, então... O script do final do jogo. Todo mundo com um switch em cima da mesa. Aqui nos lixos aqui da Game Freak, a gente vai pegar uns itens secretos. E aí, achou uma garrafa de água fresca. O que você fala sobre isso? Obviamente, foi no levedouro ali do lado. Eu sou o diretor do jogo. Eu tô muito feliz de você estar jogando esse jogo. Então, tipo, boa sorte em completar seu Pokédex. Colete todos os pokémons e deixe eu saber disso. Então, viu, né? Depois que eu tive que completar todos os pokémons, tem que falar com ele. Ele diz que a Erika é bonita, a Sabrina é bonita. Aqui tem uma máquina de lavar. Ele tem um calendário. Tá no mês do Pikachu. Ah, eu ia falar que você não interagiu com aquele NPC, mas era ele, né? Claro, esse parado no meio de corrida. Acontece mais do que você imagina. Esse tipo de situação aí. Tem acontecido muito. Vamos lá, explora. Do lado de cima. Do prédio? Tem, chama suicídio. Por quê? Às vezes tem um paraquedas, alguma função assim, sei lá, assim, muito no Charizard vai voando, tal chão. Entendi. Que Disney você, né? Até no WoW tem isso. Você pode fazer um paraquedas com os Goblins. E aí você pula de um lugar alto, você usa o paraquedas e você sai planando. É isso também. Bom, ali tá o shopping, tá, galera? Não vou entrar, porque não faz sentido. Entrar no shopping não é algo que a gente tem muita coisa pra descobrir por lá. A gente pode também ir depois, sabe? Que uma certa casa tiver algo importante. Foi importante falar do cara ali da Game Freak, porque quando você completa a Pokédex, ele te dá algumas coisas legais. Aqui é só se você conseguir andar pela água. Andou pela água, você consegue falar com aquele velho, mas agora não tem como. Gostei da casa dele. Acho que eu queria uma casa assim. Que ninguém consegue entrar. Você que tem a skill especial. Isso. Um bom shop down ali. Ali a gente passou na frente num cassino, né? Obviamente, a equipe Rocket, aquela hora eles falaram, né? A gente vai lá pro Game Corner e tudo mais. Então eles vão estar ali, próximo daquele cassino. Vamos continuar aqui nessas entradinhas só pra ver o que a gente pode fazer. Ah, você quer ir pro ginásio? O ginásio é ali. Bom, parece que tem como ir pro ginásio já. A gente quer ir pro ginásio? A gente quer? Eu pergunto o que vai acontecer com a história do Kill Bum. Não, mas não muda nada, não. Aqui a gente pode ir direto pro ginásio e não vai mudar nada, não. Inclusive, é aqui o ginásio. É isso? Uhum. Acho que a gente pode fazer o ginásio da Erika. Depois a gente vai lá no Game Corner e termina o rolê todo. Ai, que lindo! Você gostou desse jardim? Até a estatua tem uma coroinha de flor. O bairro é lindo. Ela pediu o que? Não, meu. Pokémon de fogo? Hum, fofo, super fofo. Parece que tinha que ter um Pokémon fofo. Eu mostrei um Charizard, mas bem bem. Não, não. Isso. Bom, aqui a gente vai ter que passar tudo. A gente quer chegar naquela moça ali, mas até chegar na noiva, né, a gente tem um rolê gigante. Opa, driblei aquela ali. Ó, pode ser Shop It Down, se você usar a técnica, Shop It Down. Você voltou pro começo. Gostei! Mandei bem. Parece que eu consegui fugir da primeira muito bem. Então vamos que vamos nesse incrível quebra-cabeça aqui dentro do Sinai de Seladon. Atrás da Insígnia do Arco-íris, se não me engano. Ai, tem como passar por todo mundo? Se eu digo que ele ficou bugado lá atrás. Ele não fica não, ele volta depois. Bom, tá passando aqui de todos os treinadores, hein? Esqueci a loira ali. Dei um passo a mais do que eu deveria. Fica a dica aí com as loiras. Você tem que calcular os passos. Ó, vamos comer esse ronei aí, ó. Coréia, marca número 1 da Coréia. Tá escrito aqui, ó. Coréia, número 1 brand. R$5,50. Vocês estão vendo, né? Que ela me deu esse pequeno aqui e ela ficou com o grande. Caráter. Bom, o Charizard vai explodir esse ginásio inteiro, né? Não tem muito o que fazer. Aí você fica feliz, né? Você se sente útil. É o seu pé? Eu achei que era aquilo. É, o meu pé. Estou aqui fazendo carinho, carinho. A vida está estranha. Isso, meu senhor. Parabéns. Não, não anda ali, não. Ó a polícia! E aí? Aqui, né? É, lógico, né? Eles sempre vão deixar o bobo dentro da minha camisa aqui. Então vamos lá, vamos ver o que é que eles queriam que o bobo visse. Vai, amor. Eu acho que é o do meio, agora. É o do meio, porque eles dão a volta. Ali, ali, se eu tivesse dando errado o que você queria, eu também teria dado errado. Caramba, mas essa Pokébola tem hora que mais eles não conseguem. Olha ela aí. Nossa, a carta dela, Fuarte, ficou muito bonita. Olá, maravilhoso vencedor! O clima está ótimo, não está? Bom, eu estou muito feliz, tipo, muito sonolenta, né? O que é Pleasant? Eu não vi, eu não vi. Eu estava recalhando. Pleasant. 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 Eu não sei o que é, se você sabe, coloca aí. Ó, querida, bom, vamos lá. Eu devo ter tido uma soneca aqui, meu querido. De novo. Nada como a barra da saia do kimono suja de terra. Bom, seja bem-vindo, meu nome é Erika, sou o Jean Leader da cidade de Celadon. Eu sou um estudante da arte das flores, de arranjo de flores. Os meus pokémons são todos do tipo grama. Ah, me desculpa. Bom, você deseja me desafiar? Tudo bem, então, eu não vou perder. O que ela falou, a palavra em inglês que você falou? Pleasant. Pleasant. S-A-N-T. E Pleia de Pleasure. Só que Pleia Scent. O Golden Tangela tem um Gasly dentro de arbustos. Já foram pra pensar nessa perspectiva? Vou de Double Kick, né, pra passar menos vergonha. É, pode ser de Parísquinho Ember, sempre. Eu nunca vi esse pokémon como tipo grama. Ele é o que no que eu gosto? Ele é, não sei, eu vejo como tipo umas causas marinhas, porque ele seria tipo, claro, tipo. E como assim? Você tá muito errada, né? É, ele parece um bicho do mar, não sei. Ele é o seu café, onde que tem bicho do mar no Tangela? Não, mas onde tem bicho de grama mesmo? O que parece, essas coisas aí que tá aí decorando o ginásio? Claro que não, mas o arbusto? Claro que parece. Azul? Oi, oi. Ele é azul. Não tem rosa de tudo, qualquer cor? Ah, rosa é azul, não é rosa. Não, mas eu acho que tá errado. Tá certo. O motivo de eu estar errado é que eu estou errado. Pronto. Ele não tá o pano. Ó, deu 40. Não tem rosa de tudo, não tem rosa de tudo. Ó, o Thunder Wave? Não. O Ember? Ele dá com os pimenta. Bafo de pimenta. É, é, bafos de pimenta é daqui mesmo, do Pokémon bafo de pimenta. Olha lá, mano, paralisou o negócio. Eita, isso aí é a Cátis que eu te chamo. Se fosse dragão, eu não tinha te destruído. Não tem rosa de tudo. E entre os turnos, ela tomou o dano do Redemone de Fogo e foi no Cátis. Eu sou boa de maneira que eu faço. É. Mesmo que seja sem saber, né? Você tá lá fazendo e fazendo bem. É isso. Então. Aceita a minha derrota, blá, tomei dinheiro. Diglett, errou lindo. Gente, Diglett é faiha demais. Nossa, é muito foda o Legtrio. Faiha também. Nossa, Legtrio é muito foda. Minha faiha. Olha, Pokémon mais faiha. Nossa, que senhora. Trio, Trio, Trio. Legtrio mais louco. Vou deixar você assistir nesse vídeo depois pra você ver essas graças que você ficou fazendo. O que que parecia no Dirt Trio? Era o Furipe quando eu... Não teve um meme? Não. Ele mandou uma foto, careca. Não sei, talvez. Eu lembro de um meme. O maior pano daqui agora é o Tri-Ataque. A gente tem Slash, Tri-Ataque, Sucker Punch e Dig. Quando esse Dig virar um terremoto, meu Deus, vai ser uma máquina do Dirt Trio. Bom, eu vou te dar então a insignia aqui do arco-íris. High five. Uh! Da Hanuken Hill! A Rainbow Badge aumenta os levels dos Pokémon aí que vão te obedecer até o level 50, cara. Que você recebeu de outros treinadores. E bom, aqui também eu gostaria de te dar isso, o Mega Drain. A gente nem viu ela usando o Mega Drain direito porque a gente... Arrasou. Tava bem colocada aqui dentro da gameplay aqui com o Charizard. Olha esse Dug Drain se mina aí, Ana. Uma faiha. Loco demais. Inclusive eu vou trocar o Pikachu pelo Dug Drain. Ai, não. Já tô trocando. Trocou o seu Pokémon. Não, já tava esse. O Venossaur? Uhum. Tava não. Sim, senhor. Desde que você tenha que ganhar ele. O Dug Drain, que eu te seguir, já trocou o Gastólico pelo Venossaur. Mas eu gosto do sapo pulando atrás de mim. Ela gosta do sapo pulando atrás dela. That's what she said. Eu só queria uma oportunidade pra usar esse minho. Olha o Nerd lá, ó. Oh, essas pelúcias tão bonitas, hein? Os Norwex. Então, e aqui atrás daquele pôster ali, tá a entrada secreta pro Game Corner. Ninguém quis me dar nenhum item. Piores NPCs do jogo de RPG. Tá doido. A gente fala com as pessoas à toa. Ele não só falou à toa, como ele gritou na sua cara com... Como chama esse microfone? Não tem nada atrás desse pôster. Eu falei com o cara da Equipe Rock, ele falou assim... Não tem nada atrás desse pôster. Vaza daqui, menino. Você curtiu? Uhum. Deixa eu te ensinar agora a jogar de Duggerill, ó. É, vai jogar sozinho. Nossa, então vamos lá. Gameplay solo de Duggerill. É isso que a comunidade quer ver. Vamos de Diggy. Estabeado, né? Tudo mais. Mais rápido. Usou Diggy. Basou. E aí? Morde aí, meu Pokémon Invisível. Ó. O meu Diggy é de 25, deu um pau no Red Gate 26, deu um pau no Red Gate 29. Como alguém consegue ficar animado com o Duggerill? Não faz sentido. É um Duggerill. Ei, o que tem atrás desse pôster? Vamos puxar esse negócio aqui. Puxou? Não, é um Duggerill. Puxei, mas... Puxou de novo. Achei que abriu em outro lugar. Aqui, ó. Ah, eles estão jogando. Arquete. Se a gente tivesse chegado aqui, eles teriam dado a dica. Acho que é melhor não falar com eles, não. Eles estão, tipo, achando que ninguém vai achar a entrada, se eu crer. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá com o Duggerill, o Pokémon mais rápido do formato. Sempre vai atacar primeiro, não importa quem. Eu darei a pouco por um copo de coca. De Phantom. Isso foi um... Por favor, mozão, pega ela pra mim. Mozão, por favor, pega um copo de refrigerante pra gente. Quando a gente joga essa gameplay incrível, maravilhosa. Então ataca. Viu, mozão? Ataca! Um copo de gelo. Copão. Amor, escolhe o copo mais bonito. Oh! Mas tudo é errado. Só o de... Opa! Vou lá. Fiz tudo errado aqui. Tô te imitando. Qual que você quer? Que o seu coração mandar. Eu vou de... De que vai dar ruim. Vamos de Criateca. E aqui eu posso ir de... Dragon Rage. Acho que é completo o dano. Não vai completar não, né? Tem muita vida aí esse Golbat. Deu um Raze. Vai limpar os status que a gente não... Não tinha upado nenhum. Criateca. Criateca. Beleza. Foi o show de Criateca. Dragon Rage tá bombando. Pokémon mais legal que tinha pra gente usar aqui nessa live play. Todo mundo muito feliz com Dragon Rage. Eu não tô feliz. Tem gente que tá feliz demais. Vamos lá. A gente achou cinco Ultra Balls. Caramba. Vamos lá. Esse cara aqui quer lutar comigo, mas eu não sei se vai ter alguma coisa muito. Eu não lembro o que tem que fazer nessa passagem secreta aqui de Rockstar. Eu queria passar por ela o mais rápido possível. Vamos lá. Tá aí o Koffing Koffing. Ah, vamos lá. Ele voa, cara, aqui? Será? O Koffing? Eu não lembro. Eu vou de Sucker Punch. Volta lá. Volta lá. Tem como voltar lá? Tem demais. Vamos lá. Eu vou de Sucker Punch. E aqui eu vou de Fire Spin. Bela dupla, viu, mozão, que a gente faz. Eu sem você, você sem eu. Olha só o meu copo de Boston. Uau, Pikachu. Você escutou eu gritando de lá, porque eu não gosto do Drill. O Big Drill é o melhor Pokémon, velho. Fica de boa aí. Gostei. Ela gritou pela Coca. Tradicional, né? Bela, recatada. O que você fez foi bom, né? Isso. Parabéns. Vai, dá um dano aí. Preciso? A Andrea tá com o copo do Nacional, tá? Finado torneio nacional de 2016. Nem existe mais esse tipo de torneio. Agora são Internationals. Não existe mais o Nacional. Copo da nossa tia Copaga aí, ó. Você colocou Coca pra você aqui, ou você pôs outra coisa? Coca. Outra. O que que eu ia colocar? Tem que experimentar, sei lá. Bom, eu tô andando na base aqui, ó. De vez em quando eu acho uns Pokébons embaixo da mesa. E no lixo? No lixo, eles não tem lixo aqui não, nessa empresa. Ó, tem porta. Então tem que resolver treta de porta. Como é que o Dugtreeu tá só levantando esse tanto de poeira andando no porcelanato? Alguém me explica. Esse Pokémon é bugado. Tá errado. É descendo, né? Pra mim a gente tinha vindo de baixo. Mas não. Ó, tem quebra-cabeça ali, ó. Deixa eu te passar uma informação da casa. Você sabe que esse copo tá quebrado, né? Ah, então tá bom. Porque se você confiar muito nele, ele vai sair. Ele prendia aqui, ó. Aí agora ele, ó, ele solta, ele rolê. Ele era o maior preso, sabe? O maior da hora. Agora ele estragou. Deixei ele cair no chão e teve esse acidente aqui, ó, aqui embaixo. Que também tem um trincado. Também feio. Taca. Taca, 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 taca. Isso é bom, né? De deixar cair as coisas assim. Você tá me denegrando? O que mais? Comprei uma caneca na verdade. Isso aí eu já deixei uma caneca aqui no chão. Não é verdade isso. E era presente, hein? E ó. E você falou o que? Por que a pessoa que deu o presente disso? Diz que tá tudo bem. Ele não se importou com uma caneca quebrada. Olha os pedaços. Olha, eu trouxe esses pedaços. Dessa caneca que eu vi. Gostei muito de ver de você. Não é verdade. É um copo assim e tem um trincado igual aqui, ó. Tipo, um trincado aqui, beleza. Tá vendo? É pra beber no copo, tá funcionar o copo. Porém, ele ficava preso aqui, ó. Ele não fazia isso aqui, ó. Tem que atacar. Ele não fazia isso. Ele ficava preso. Não importa, tá errado. A gente tá encrencando um hip, um hip, um bola forte. Saudades do Pikachu, que terminava as lutas rapidão. Não, porque ele bom é o Duck Trill. Eu queria te falar só uma coisa. Ponto A. O Duck Trill, ele tá low level pra situação e ele tá mandando melhor do que o seu Charizard. Claro, eu dei 380 candies pra ele. Se ele não tivesse bom pra situação, né? Podia voltar pro buraco que ele saiu. Calma aí que eu vou ter que pôr a Pokébola retinha pra tentar pegar aquela Pokébola lá. Porque se eu errar aqui, vai dar moro. Show! Ó, achei um Nugget perdido aqui, ó. 5 mil. Ó, duas Pokébolas já. Tô gostando, hein. Se eu pôr aqui na outro negócio, eu já consigo. Pegar mais uma. Ó, achei um TN, hein. Sabe o que esse golpe faz? Dormir? Hum, desculpa. Recupera toda a sua vida. Não, criatura! Não era aí, não. Mas beleza. Aqui. Depois. Não, mas quanto faz não. É, ela aqui. Então, você podia ter ido no primeiro, ter descido já direto. Hum, a gente tá perdendo aquele NIT ali, isso tá me incomodando. Agora tem que dar a volta toda, só pra ter pegado esse pepeato. Tem que fazer tudo de novo. Tudo errado. Como que você se sente, o Charlie Brown tendo feito uma música pra você? Mas só de ouvir a voz, ele já não sente o que você se sente bem. Ah, é? Então tá tudo bem. Você tá sagaz, hein, mas eu só te parabeniz, hein. É isso, hein. E eu tô pegando o meu. Você tá pegando o meu já, já tem um tempo, inclusive. Bom, eu cheguei aqui na porta desse prédio aí, mas primeiro eu vou subir a escadinha. Bom, eu tô aqui nessa sala, nesse escritório. Onde tem a escada, esse cara quer lutar. Poderia ter sido evitado facilmente, né? Dando a volta na linha. Poderia ter sido evitado. Precisava evitado? Lembra do Poupa Ganha ou você não é da época do Poupa Ganha, não, aqui em Goiás? Você é muito jovem, né? Tem 15 aninhos. Não, faz dois anos que eu comecei a sair de casa. Comecei a assistir televisão? Mané? Não. Programa Esportivo, Globo Esport? Mas o Globo de Goiânia, era algo de Goiânia? Falando de alguém. Ui, explodiu, ó. O Poupa Ganha era tipo o jogo do bicho, foi proibido aí depois de um tempo. Essas cartelinhas. Que ganhava carro, ganhava casa. Ganhava nada, né, na verdade. Mas afeta a bola, né? Claro. Eu acho que ganhava, na real. Acho que não foi por isso que deu problema, não. Deu problema por coisas legais. Bom, deu a pokebola aqui e vai ter um item dentro desse lixo. É que meu botão tá com problema. Achei cinco Great Balls. Uau. Bom, não tinha nada aqui, né? Então agora vamos pro elevador. Não tá funcionando. Bom, então é o seguinte, tem que pegar a chave de algum treinador. Entendeu? Tem que enfrentar todos. A gente nunca sabe qual que vai dar a chave. Normalmente, quando o jogo quer ajudar a gente, ele coloca alguém com o uniforme da Equipe Rocket branco. Aí a gente sabe que é essa pessoa. É o diferentão. Mas não é o que tá acontecendo aqui. Eu vou de Diggy, que Diggy é foda. Diggy, Diggy, Joy. Diggy, Joy, Popoy. Vem brincar comigo. Vem ser meu amigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô sentindo o sol pra quem vai. Uma energia que quer me dominar. Você gostava dessa energia, né? Claro. É uma coisa boa. Vem na minha direção. Contagia o coração. O coração vai sofrer. O coração vai sofrer. Não me deixa assim. Para mim, em frente a mim. Olha lá o Dung Trio. Já chegou o Dung Diga. Olha lá que ele vai sobrar do árvore. Nem teve luta do árvore. O árvore que entrou assim. Beleza, aí acontece o Charizard. Aí na hora que ela vai lutar com o Charizard, vai um Dung Trio assim. Pá. Era aqui a luta? A luta tinha que saem debaixo da terra. Nossa, muito genial esse Dung Trio do Dung Diga. Essa é a play que a gente tem que fazer. Será que tem que conversar com eles? O que foi assim? Seu. Posso saber? Posso entender? Porque a gente não sabe o que tem que fazer. Ah, mas é um quebra-cabeça, velho. É um RPG? Respeite o RPG. A gente veio de cima ou veio de baixo? A gente tá descendo. Então tem que continuar descendo. Então podia ter só descido aí, em vez de ter feito tudo isso. Sim, podia. Entendi. Essa mulher vai olhar pro lado, você acha? Não. Ah, então eu posso lutar. Você me deixa. Tá vendo aquele negócio ali de curar o Pokémon? Uhum. Aquele negócio ali cura o Pokémon. Uau. É bizarro, né? Doido. Porque ele é um negócio de curar o Pokémon e quando você clica cura o Pokémon. Que negócio doido, né? É muito louco. Inusitável, achei que inusitável. Quando as coisas fazem o que a gente tá esperando fazer, é uma coisa muito louca. Aqui, nesse caso, o meu Digging não é muito forte não nessa luta aqui. Eu vou de Slash. Dá o máximo de dano possível aí. Pra mim ia travar o jogo ali, eu ia chorar. Faz tempo que a gente me salva. Vou até salvar agora. Tem uma travada ali na tela, meu amigo. Você tá paralisado, Charizard? PQP, hein, Charizard? Por que você foi de Dragon Rage? Ah, em Dragon Rage é suave, né? Porque tá paralisado, é verdade. Tinha esquecido esse detalhe. Pois eu queria, na real. Não, esse detalhe aí eu tinha esquecido mesmo. Porque eu peço perdão, hein. Minha amiga, eu vou salvar esse jogo aqui. Que jogo tá pedindo pra você salvo? Salvado? Agora sim. Agora eu me sinto mais tranquilo. Vou pegar esse TN aqui. Dark Pulse. Calma aí, não vai curar? Nossa! Olha os planos aqui, ó. O Dugitra tá muito feliz. Ele fez um barulho feio. Sabe o que é feio? Quem? O seu Charizard. Nunca foi, nunca será. Achei um revive aqui pra acontecer o Charizard morrer, que é o que ele mais faz. Era esse aqui que eu tinha que pegar o Jux? Não precisa pegar ele. Caramba, eu vou botar tudo, né? Por que que o homem não escuta? Olha só. Eu queria falar que rolou agora um preconceito nessa gameplay que eu sou contra. E aí? Se eu vim aqui, ele vai pra lá. Se eu vim ali, ele vai pro... Não, é aqui. Tem um Pokéball escondido aqui, sabia, né? Não. E atrás aqui nesse negócio? Também. Toma aí, invadindo a base da equipe Rocket. Quem duvidou? Chupa haters. Você não sabia nada, nada, nada da história original do jogo? Dessas tretas que acontecem, que você tem que... Base da equipe Rocket. Você tá entendendo mais ou menos a história? Mais ou menos. O que que você não tá entendendo? Pergunte. Não, porque eu não tô pensando em que eu tô sentindo aqui no mundo. Acabando o meu local. Às vezes eu não presto atenção no que tá escrito, mas... Não, não, não. Mas não é no que tá escrito. No geral, o que tá passando? É, mano, o que que tá acontecendo? Você tá entendendo? Qual que é o rolê do primeiro jogo, da primeira geração? Quais são os quebra-cabeças? Quais são as cavernas? Qual que é a temática de cada caverna? Qual que foi a primeira caverna? Era o Monte Lua lá, com os negócios das Pedras da Lua. Ah, é? É igualzinho a história do anime. Aí depois a outra caverna que é escura. Eu preciso do Flash pra passar por ela. Não, não lembro dessas coisas não. Caramba, mas aí, hein? Ela tá de parabéns, hein? Parabéns, no contrário. Contra, ela tá de desparabéns. Disparabéns pra você. Vou fazer essa paródia. Vou passar o Whindersson. É o meu objetivo pra 2019. Vou passar o Whindersson. É o que eu tô querendo. Mas pra passar o Whindersson tem que ser engraçado. Achei que foi muito gratuito. Cada um trabalha com o seu melhor. Que isso. No caso, eu sou o mestre Pokémon, então é uma Pokébola. Uhum. Continue assim. Tá mandando bem. Pokémon vai dominar o mundo. Enquanto o Pokémon dominar o mundo, os Pokétubers vão estar à frente. Uhum. É verdade. Você está certo. O que é isso aqui? Tem um quadro com esquemas. É um mapa de canto. Acho que nessa Pokébola vai ter algo que a gente precisa, não? Será que ele vai sair daí? Porque o elevador não funciona, ele falou da chave. Provavelmente ele vai dar a chave. Ele falou, ó. Lift K. Precisa da Lift K. Aqui. Mandou o Grimerzinho. O Grimerzinho amigo da amizade. Show de bola. Duggy Trill, o Pokémon mais fera dos 151 primeiros aí. Vou dar um dig aqui já. Suave. Você vai dar um Fire Spin. Não vai matar. Incompetência total de Charizard. Só vou matar com o Fire Spin. É só uma gosma venenosa. Se você for fogo nela, deveria virar cinza. Eu estou paralisada. É, você errou o ataque. Não acontece. Ui. Tem um Rocket Grunt. Ok. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, não, não. Sim, sim, não, não. Ah, bom, 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 bom. Eu sou o recebeu. Eu que deveria, né? Teoricamente, está com a Lift K. Mas, ah... Bom, tipo, com os meus esforços aqui e tudo mais. Ele pegou a Pokébola. E vazou. Espero que o boss não escute sobre isso. Não fique sabendo sobre isso. Ah, 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 ah. Sem a chave, você não tem como chegar no boss, cara. Um chefão. Um chefão. Um Giovanni. Oh, que cara pai, hein? Jogou lá em cima do armário, olha só. Foi? Foi, olha lá onde ele colocou. O que ele está falando? Ah, o Pikachu quer fazer o rolê, olha. Ele quer subir lá na área. Vamos deixar o Pikachu fazer esse rolê. Isso aqui está diferente da história, né? Está temático do jogo. Olha lá. Talvez tem algum lugar que ele possa subir. Talvez na grade ali. Na mesa? Não. 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 Onde que ele vai subir, gente? Cara, a cadeira ali, né? A cadeira de rodinha, cara. Muito perigoso isso aqui. Muito perigoso esse rolê. Agora provavelmente vou ter que controlar o Pikachu. Está perigualzinho a sua. Jesus, eu tenho braço. Bom, agora está na hora do seu parceiro brilhar. Vamos lá, Pikachu. Será que está comandando ele? Sim. É porque aqui vai ter um item secreto, né? Não pulou, não? Está indo, hein? Você ouviu alguma coisa? Não, parece que tem intrusos. Pikachu, pipi, pipi. Ah. Vamos lá, deve ser só o meu estômago. Eu estou meio sensacional. Vamos lá, vamos lá. Agora ele vai pular nos meus braços. E é isso aí. A gente pegou a Lift King do Naruto. Olha só, que jogo, hein? Que emoção, hein? Você não acha legal, não? Acho mais. É legal demais. Cadê? Onde que é agora? Você deixou o elevador? Hum. Não tinha o elevador aqui, perto dessa mulher? Não, nada, mas assim. É aquilo, né? No primeiro, no final do primeiro rolê. Olha, parece que eu ignoro tudo. Porque você é muito importante no jogo, não é? Sou demais, ó. Eu usei cheat, gente. De atravessar paredes e... Minha skill é mais o quadro... Você atravessa a parede? Em que momento você atravessou a parede? Não, eu lembro quando eu jogava com o emulador, eu colocava os códigos de atravessar a parede. Ele saia passando o jogo. Em caverna, eu só ia por cima da parede pra não pegar... No que jogo? ...do bate. Você fazia isso no Pokémon? Você colocava cheat de entrar na parede? Aham. Nem disse esse tipo de cheat, velho. Que coisa feia. Existe. Cara, eu nunca usei isso na minha vida. Era um... Não, mas assim... É porque eu só tinha o jogo. Não, não tem explicação. Não vem explicar. Você tá errada. Eu só tinha o jogo. Aí eu passei primeiro da forma normal, ok. Entendeu? Eu fiz tudo direitinho. E aí depois eu queria ter 100% do jogo, sabe? Só que eu não queria passar tudo de novo. Então eu coloquei esses títulos, assim, de dinheiro, dessas coisas aí. E eu não precisava ficar... Perdendo tempo com... Por exemplo, encontrando os bates na caverna. Você pensa que você tá casando com uma gamer? Você tá casando com uma hacker? Uma cheater? Entendeu? O que ela pedia de Natal? Você acha que era um jogo novo? Era um Game Shark. Roroso. Roroso. Olha aí, Equipe Rock. Os pokémons deles. Wheezing e Arbok. Achei criativa a escolha dos pokémons deles. Eu vou dar um dig aqui. Na Arbok. Se você quiser, bate no Wheezing. E bate todas as vezes no Wheezing. O que aconteceu? Parece que eu tô jogando sozinho, porque é numa batalha em dupla. Naturalmente, em dupla. Acontece. Você ficou paralisado. Vai tomar o Sludge aí, sozinho. Vamos lá. Fire Spin. No Wheezing de novo. Acho que o Lizard tá na hora de começar a acertar esses ataques, né? Poxa vida. Vamos lá. Levo o Arbok. O Dig. Fez o que eu devia fazer. Parece que o Lizard upou o mesmo tanto nível do Dugtree. O Dugtree eu tô demorando demais pra upar. Se bem que o Lizard lutou a gameplay inteira, né? Tava aí como pokémon. Tipo, essa galera que luta acaba que ganha um pouco mais de experiência. Bom, a gente pode arriscar dar dois golpes que não vai matar. A gente pode dar esse Sucker Punch aqui, na verdade. Vamos lá que eu acho que vai dar bom. Por que o James ficou com uma rosa, não? Porque ele é um cara romântico. Ele é espanhol. Cultural. Gosto da cor do cabelo dele. E a cor do cabelo dela? Você não acha a Jessie meio musa, não, do mundo pokémon? Não. Ó a barriga dela chapada. Totalmente em dia. Ó. Não? Bom, não deixe isso entrar na sua cabeça, hein, velho? Passar pela sua cabeça. Porque esses pokémons são pequenininhos e meio fortes. Exatamente. Mesmo que você tenha derrotado a gente em batalha, tipo... É... Tem pessoas muito mais fortes e maiores que você, velho. Então, tipo... Use a sua força bruta para... Vai ficar... Beleza. Parece que o Equipe Rocket está... Decolando de novo. Não. Ele falou Blasting Out ali, hein. Que é outra coisa, né? Não sei o que é Blasting Out, não. Bom, vamos voltar o Pikachu aqui, porque está na hora do Pikachu brilhar. Porque é personagem-chave. Troca o meu. Não. Joga aí com o Charizard. Não. Não dá hora. Charizard. Charizard. Não, Charizard. Não, Charizard. Trê aí, ó. Charizard não dá hora. Olha o Charizard aqui atrás. Não, claro. Ninguém está vendo esse quadro. Olha, está aí o Carimba no suporte. O que é isso? Aqui é uma tirada, Gameplay? Para as pessoas verem o seu quadro. Você está me empurrando? Vocês viram ela empurrando assim com o cotovelo, né? Assim, porque ninguém vai ver, não. O que é isso? E aí, galera? Como é que vocês estão? E aí, galera? Como é que vocês estão aí, ó, galera? Eu estou sendo agredida em rede nacional. E aí, galera? Como é que vocês estão aí, ó? É, é, é. É, é, Charizard. Bom, a Silphico praticamente é isso daí, cara. Vai fazer com que os desejos da equipe Rocks torne realidade. Ah, então, beleza. Uma máquina como essa, não, cara, beleza. Bom, não é nada mais do que um brinquedo eu não utilizar. Bom, vamos lá, Archer. É, com seus planos e a Silphico, para pegar a Silph Corporation para a Team Rocket. Sim, senhor. A Silphico, se não me engano, é a empresa que produz as pokebolas, né? Ah, o que é que essa criança está fazendo aqui dentro? Você escutou a nossa conversa sem falar uma palavra? Bom, eu não, eu não, eu não ligo muito para isso. Eu sou o Archer, um dos admin da Team Rocket, um dos moderadores, e não vou deixar ninguém, tipo, nenhuma criança sair daqui tão facilmente. E o cabelo do Archer? Será? Será sim, vai. E o cabelo do Archer? Bonito, bonito. Bonito, 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 bonito. O cabelo está bonito. O cabelo está bonito. Combina com a sombra seca. Cabelo bonito, bonito, cabelo. Cabelo bonito. Vou de Zip Zap aqui, que é onde eu vou conseguir mais dano. Ai, eu vou de quê? Bubble Wing. Zip Zaps. Não! Au! Arrancou nada. Por isso que eu gritou. Bubble Wing, estou na fé do Bubble Wing. Vamos tomar aquela Bubble que a gente tomou lá em São Paulo? Bubble Kill, bom demais. Melhor coisa do mundo. Bubble Kill, é o que falta em Goiânia. Eu vou abrir uma Bubble Kill em Goiânia e ficar rico milionário. Eu quero abrir perto de uma escola. Vou viciar as crianças da escola. É, perto de uma mãe, eu estou no mundo, eu estou no mundo, eu estou no mundo, né? Ninguém me estuda no Colégio Marista. Abra lá no Colégio Militar, pra você ver. O quê? Vai ser bom? Vai lá no Colégio Militar? Ela pode militar, só tem Playboy? Não, é verdade, porque eu fui muito mais. Você é mó Playboy de Colégio Militar. Nunca fui. Eu na época do Colégio Militar ganhava até mesada, quando minha avó era viva. O que é isso? Eu ia de ônibus. Oh, eu ia de ônibus. Que pecado. Eu não tinha dinheiro pra comprar salgado. Minha mãe dá dinheiro pra comprar salgado. No Colégio Militar tinha merenda. Que isso, eu não fazia amizade com a tia do negócio, não. Eu levava uma jarra de um litro. Eu enchia minha jarra de um litro, eu ficava tomando durante a aula. A galera, os mimadinho lá com a guia de bebê no ar na garrafinha. Vou anotar o que o professor escreve. Eu tinha lá minha garrapona, assim, ó, de refrigerante, assim. Cheia de suco de pozinho da tia. Aquela garrafa de coca. Garrafa de qualquer outra coisa. E o senhor lá falava, essa garrafa é de fanta. Aí tava lá, eu achei de suco, assim, suco verde. Aí eu tava eu lá. Mas então... Não, obrigada. Era o senhor, Nala. Às vezes tem aqueles pudim. Não é pudim, né? Ah, uns lanches meio ruins. Não, tá doido. Tinha até arroz, gente. Galera, tinha hora que era arroz com carne. Galinhada, galinhada. Galinhada era ruim. Nossa, não, não. Lembrei. Galinhada era ruim. Era muito bom. Quando tinha galinhada de lanche, era bem ruim. Eu comia duas vezes. Mas o melhor lanche era quando tinha... Porque sobrava muito o que eu tinha galinhado. O melhor lanche que não sobrava, nunca sobrou, é quando tinha iogurte. Lembra que vinha um iogurtinho pequenininho? Tipo, era um pacotinho de iogurte, assim. Era de saquinho. Era de saquinho. Você mordia, assim. Nossa, era top demais da conta. Olha lá, ó. Bom, então você derrotou o Archer. Bom, eu tenho que dizer que pelo menos eu tô impressionado aqui. Bom, a equipe Rocket captura o Pokémons aí... ao redor do mundo, essas são coisas importantes que a gente tem que fazer pra continuar com as nossas coisas criminais aí, né? Deixar as nossas coisas criminais aí rodando. Eu sou o líder dessa empresa aqui, o Giovanni. É ele aqui, ó. É ele mesmo. Olha o cara aí, ó, o cara aí. O quê? Você quer que eu solte esse Kill Bunny? Morreu. Bom, você, tipo, veio até aqui no nosso esconderijo pra falar isso? Que criança abusada viu você, pela sua insolência. Eu vou deixar você sentir um pouco das dores desse mundo. Uau. Pareceu... Fala de... Arum. Eu sou o Giovanni, eu não tenho o Mewtwo, então eu não conseguirei te vencer. Basicamente, eu esqueci disso. O True Rocket Sand mandou um Persham. Sabe o que eu vou fazer com esse Persham? Chutar ele. Se ele é normal. Double Kick. Fácil. Você pode ir de Bobo B. Ih, ele deu um secalte em mim? Deu ruim, hein? Tomei um Surdão. Que é aquelas coisas que quem não é torcedor de televisão sabe, né? Quando a gente vai no estádio. Nunca fui no estádio, nem eu. Não, né? Não, mas é jogo. A gente tem que trabalhar. A gente joga, né? Que é aquela coisa que a gente está lá assim na torcida, o Tino está precisando de ajuda. Aí a gente começa tipo, uuuh, quem ficar parado vai tomar um tá ligado. Quem ficar parado vai tomar um tá ligado. Aí vai. Uh, tá ligado. Uh, tá ligado. Uh, tá ligado. Então, aí quando você olha aquelas câmeras assim, ó, que está a torcida inteira, feliz. Não, eu ainda não entendi. Todo mundo pulando. É porque se você ficar parado, você curtiu o tá ligado. Não, eu estou assustada, gente. Eu juro. Tu não conhece nada de estádio, jovem. Isso não é um estádio. Poderia ser. Não pode ficar parado. Quem ficar parado vai tomar um tá ligado. Uh, tá ligado. Uh, tá ligado. É assim que a gente faz no estádio. Foda-se. Tô brava. Sabe por que você tomou um tá ligado e ficou ligado? Eu quase caí, gente. Ele quase colocou na janela. É real, galera. Eu ia cair do décimo quarto andar, você não pode entender. Eu ia ser preso e eu ia ter essa gameplay como prova de agressão. Não, eles iam desligar aqui, deletar tudo. É verdade. As evidências. Me desculpa, peço perdão. Vou até avisar a minha mãe que se alguma coisa acontecer comigo, eu tenho que mandar formatar no seu computador e recuperar as últimas coisas. E provavelmente se apagou. Algo que estava gravado. É verdade. Se você quiser ajudar aí, Andréa Ferezinha, já baixa essa gameplay. Olha o quadro dele do Pershing, no fundo. Tá bonito. Bom, como a gente derrotou ele, toma isso aqui, ó. Como pedir desculpa pra você, sua criança estúpida. A gente pegou o Silph Scope, que é o negócio que vai deixar a gente ver os espíritos agora. Então agora a gente consegue enxergar eles. Agora a gente vai passar pelo fantasma da Toque. Pokémon. Mais ou menos. Eu não entendo esse povo não. Que tipo, é mau e depois fala, ah, perdi todo um trem aí. Ah, você vai ver, você vai sentir a dor, não sei o que. Ah, tudo esse negócio. O cara acabou de falar ali, ó. O Silph Scope, eu vou sentar aqui na cadeira do Giovanni. Ok. Agora eu sou o novo líder da equipe Rocket, eu sou o meu Dug Trio. Eu gostei dessas flores aqui. Essas flores são pra você, amor. Pra pedir desculpa do tá ligado. Tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Você gostou do rendedor, tá ligado? Óbvio que não. Tem aqueles torcedor que vai pro estádio, ele só quer ficar lá tirando selfezinha pra Instagram, negócio. Aí ela vai falar, ó, galera, tá ligado? Aí todo mundo, tá ligado? Ó o Pikachu aí na... Na cadeira. Na cadeira do Giovanni. Tá fero o Pikachu. Bom, então é isso aí, galera. Lembrem-se que... Agressão eu sou contra. Mas é drama é pior. Não é não. Nada é pior que agressão. Pessoas dramáticas que ficam inventando coisa, entendeu? Errado. Ele nem sabe pedir desculpa, gente. Aqui ela quer sair da gente. Vem cá, aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vem falar oi. Nem tem espaço pra ela subir. Ela já deitou. Vem cá. Ah, vai vir. Vamos ver. Pronto. Aqui é só amor. Oh. Oh, querido. Eu que gosto. Alguém que ama nessa casa. Ela tá olhando pra mim. Porque ela ama é eu, não é? Papai ou mamãe? É a mamãe. Claramente, né? Papai ou mamãe? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando do próximo episódio. Sem dúvida alguma, a gente vai terminar esse negócio da Lavender aí e tal. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Deixa eu tirar esse amel aqui do meu do dedo. Beijo pra todo mundo. Precisei tirar o amel do dedo aqui na situação do dia a dia. É isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar com a pokebola. Valeu demais. Uh!